O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Estamos aqui na Secretaria de Turismo com o Carlinhos para falar sobre o Beach Soccer. Parece que encerrou as inscrições e preencheu os oito times, né Carlinhos? É isso aí, boa tarde Emerson, boa tarde a todos. Então a Secretaria de Turismo está informando as equipes que ainda estão interessadas em se inscrever para o Beach Soccer, agora no dia 10, que já estão encerradas as inscrições. As oito equipes, que era a nossa meta, as primeiras oito que se inscrevessem, realmente nós íamos encerrar a inscrição. E como aconteceu, realmente estão as oito inscritas para o torneio de Beach Soccer. Você pode informar para o pessoal quais são as oito equipes, o Beach Soccer lembrando, no dia 10 de fevereiro, né? Isso, então nós temos a Lojas Teteia, Nacional Parador Pub, Senegal, Barcelona, Arroio Ipiranga, Galáticos, Maciel e Bonde da Renata Independente. Essas são as oito equipes que vão participar da fase municipal e esperamos estar bem representadas para a fase estadual lá em Torres. Show de bola então, lembrando que eram as oito primeiras que se inscrevessem, já está as oito inscritas, aproveitando o gancho aí do Carlinhos. E a questão da escolha da rainha, já tem mais ou menos uma base de inscrições? Como é que está tendo a procura? Nós temos para confirmar, Emerson, oito candidatas. Oito candidatas, até uma coisa inédita que a gente faz tempo assim, que a gente não coloca tantas candidatas. Então, esse ano realmente houve uma manifestação maior, tanto das escolas como do comércio, né? Que está incentivando bastante o Rainha do Carnaval, né? O Parador Pub também vai botar a candidata, está nos dando aquela força ali para montar toda aquela estrutura. Então, eu acredito que vai ser um grande evento. Então, a gente quer convidar todo o pessoal do município que compareça lá no bairro Pontal, né? No dia 16, a partir das 20 horas vai ser, as 22 horas vai ser o desfile das candidatas. E a partir, né? Desde da tarde, do início da tarde, vai ter brinquedos infláveis para as crianças brincarem, vai ter música lá na carreta do Sesc. Então, é bem interessante. Vai ter várias atividades culturais e recreativas a partir das 14 horas ali no Parador para as famílias que quiserem ir lá levar o seu mate, seu chimarrão, sentar numa sombra, né? Vai ter praça de alimentação ali. É bem interessante. Então, a gente fica o convite para que o pessoal participe e interage conosco.